Uma pesquisa aponta que a entrega em domicílio representa um terço da receita dos restaurantes e lanchonetes. Na região, os estabelecimentos apostaram pesado em delivery e muitos passaram a funcionar só desta forma, mesmo com a retomada das atividades presenciais. A Giovanna era dona de uma padaria. Vendeu o estabelecimento há dois meses para trabalhar de casa. Ela faz caldos e lanches e o foco principal são as vendas por delivery. A gente tem um espaço aqui para a pessoa comer, mas a pessoa prefere o delivery. A Giovanna está longe de ser uma exceção. Pesquisa de uma empresa especializada mostrou que a cada três pratos de comida vendidos no Brasil, um é entregue em domicílio. Ou seja, um terço da receita de bares e restaurantes são gerados pelo delivery. O resultado coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking dos países com maior participação nas vendas em domicílio. As entregas em domicílio já eram tendência antes mesmo da pandemia. Mas com o fechamento das atividades presenciais, donos de restaurantes e lanchonetes tiveram que se adaptar e apostar nessa modalidade. A população também acabou aderindo. E pelo que indica a pesquisa, essa tendência veio para ficar. A Fernanda também apostou no delivery para abrir essa marmitaria na casa dela. Mais da metade dos pedidos são feitos por telefone. Para mim é uma marmita média, eu fui fazer o favor. Oi Lid, boa tarde. Oi Lid, só daqui uns 15 minutinhos mais ou menos eu vou montar e eu já entrego aí para você. Tá bom? Obrigada, viu? A maioria das pessoas optam pelo delivery, pela comodidade de ter em casa. Tem muitas pessoas que se for para ir buscar no local, elas não vêm. Os clientes são moradores do próprio bairro. E como o empreendimento ainda está no começo, além de cozinhar e preparar as marmitas, a Fernanda também faz as entregas para economizar com o funcionário. A dona Maria é cabeleireira e cliente cativa da Fernanda. Sem muito tempo para cozinhar, ela pede marmita pelo menos três vezes na semana. Uma maneira de agregar tempo e ainda ter um almoço quentinho chegando na porta de casa. É cômodo, ó. É rápido, você liga, ela logo traz. Ainda mais de hoje, começa, é pauleira, não dá tempo para cozinhar. Então a gente liga lá e ela já traz rápido.